Olá esse é o nosso kit cabo para rádio amador profissional vamos ter vários anúncios com vários comprimentos de cabos tá esse aqui é um kit de 8 metros mas vamos ter N tamanhos diferentes tá bom é um cabo alto padrão um lugar do plano até ó a gente verificar aqui ó tá da empresa nacional o conector banho de ouro prensado protegido né da chuva de alta qualidade uma das melhores do mercado o kit também aqui ó com vedação de borracha alto acabamento vedado também tá bom é um cabo rg-58 tá ideal aí para frequências até uns gigahertz tá bom e homologado pela natel muito obrigado por ver nossos vídeos um abraço aí se inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aí valeu aí e então e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.